O negócio é o seguinte, vamos embora para a nossa vinheta? Já! É! Vamos para a vinheta mais linda deste Brasil. VB Transformando Vidas! Opa! Olha, o tema está muito legal hoje. A gente vai falar de intestino preso, de umas condições, está bem bacana. Mas antes, a gente tem que relembrar o que rolou na semana passada. Dá uma olhada. No episódio anterior, doutora Mayra, bem-vinda! Nossa querida Aninha também já está aqui pronta, preparadíssima. E o tema da doutora Mayra é celulite, gordurinha localizada, estria, tudo aquilo que a gente sabe que a autoestima fica meio abarrada. É um combo, na verdade, muito frequente nas pessoas que ficam com o peso um pouquinho mais alto. No caso da Ana, é que a gente está no movimento reverso, né? Sem dúvida. Então, estamos diminuindo o peso, melhorando a qualidade de vida. E, às vezes, coisas que não incomodavam antes, né? A gente estava conversando disso lá atrás. A gente começa a perceber, a gente começa a dar mais atenção quando aquelas roupas antigas voltam a servir. Aquele short curto, aquela saia. Conta pra gente que máquina é essa. Então, essa aqui é a radiofrequência, que é um aparelho super já estabelecido. A gente já sabe que funciona, que é seguro, que é tranquilo. A radiofrequência, particularmente, os tratamentos que a gente vai optar em casos de pacientes que estão num processo de emagrecimento, são tratamentos que vão focar em gordura localizada. Então, tentar fazer a lipólise, a quebra de gordura. Eles vão melhorar a celulite, porque eles desinflamam essa má circulação, a inflamação que acontece na derme. E vai melhorar o processo próprio da circulação linfática, para a gente desinchar. Então, com isso, a celulite acaba melhorando também. Foi super legal e hoje vai ser muito especial, porque o time está bem bacana aqui comigo. Aninha, já do meu lado, bem-vinda. Toda linda. Ó, combinando comigo hoje, short. É verdade. Gostei, gostei. Porque você não usava muito antes, né? Não, não usava. Ai, gente, ai, meu Deus, eu estou comprando chapéu, eu estou adorando isso. Bem-vinda. Obrigada. Doutora Paula Pires, bem-vinda. Nossa endocrinologista, obrigada. Nossa queridíssima nutricionista e chefe, que cozinha muito, Gabi. Se eles, bem-vindos também. Obrigada, Carol. Bom, nosso tema hoje é um tema interessante, porque como vocês mesmos dizem, né? Se a gente não pensar no intestino antes de consertar todas as outras coisas, alguma coisa vai dar errado. O intestino é ali o primeiro momento que a gente tem que se preocupar. E intestino preso é muito ruim, né? E, Carol, muita gente tem intestino preso e acha que não tem, acha, ah, é normal. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu acho que só para as pessoas tentarem se identificar, se você vai ao banheiro menos que três vezes por semana, teu intestino é preso. É preso. E aí tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Não está certo. Número dois, tem que fazer todo dia. É isso. Isso é super importante. Eu falo para todos os meus pacientes no consultório. E a Ninha ficou um período, né? Você teve aí, a gente vai chegar num dos nossos tópicos do motivo e é muito ruim, né? É muito ruim. Eu sempre tive, né? A Doutora falou, eu sempre tive, desde muito nova. E aí depois a ansiedade acabava fazendo o efeito reverso. Só que agora, com o tratamento, eu voltei a ter constipação. Olha só, gente. No começo você melhorou, né, Ninha? Melhorou e agora no final ela prendeu de novo. Mas a gente vai dar todas as dicas. E Gabi, claro, né? Vai passar para a gente uma parte toda da alimentação que é imprescindível, né? Sim. E aquilo também, né, Carol? Não é só não ir ao banheiro, né? Não evacuar que remete à obstipação intestinal. É fazer pouca quantidade, ter muita dificuldade ao evacuar. Então isso também a gente considera como obstipação intestinal. Tá certo. Vamos começar com os nossos tópicos, então, entender o que pode levar este quadro até para as pessoas aí em casa se identificarem. Doutora, você quer virar nossa plaquinha? Temos aí o tópico número um, dieta pobre em fibras. E é engraçado que todo mundo acha que come bastante fibra, né? Todo mundo acha, só que só 10% da população atinge os níveis indicados. 90% não atinge o que precisa por dia, que são, em média, 30 gramas de fibra por dia. Mas por que é tão difícil? Principalmente porque as pessoas só consomem fibras no almoço e no jantar, né? Então, ah, eu como salada no almoço, no jantar, uma quantidade lá, um quarto do prato e acha que tudo bem. E não, né, Carol? A gente tem que ter vegetais em todas as refeições. Então, desde o café da manhã, colocar um tomate, um espinafre no seu ovo, né? Colocar chia, suco verde, frutas com a casca e sementes e tal. Isso é muito importante e as pessoas não fazem, né? Então, a gente precisa ter esse contato. E a gente tem dois tipos dessas fibras, quer explicar para a gente, doutora? A gente tem a insolúvel, né, Gabi? E a fibra solúvel. Isso. A insolúvel é a casca, vamos dizer assim, casca da maçã, é fibra insolúvel. Então, ela serve para varrer o nosso intestino. Então, isso ajuda muito a evitar pólipos, tumores, que cada vez está mais frequente em menor idade, né? E relacionada à alimentação, né? Muito. Antes a gente via, assim, idosos, né, com tumores intestinais, tá? Hoje a gente vê gente muito de verticulite mesmo, né, Paula? Que era uma doença de idoso. Hoje eu tenho um paciente com 25 anos com crise de verticulite. Então, você vê como a alimentação está muito ruim, muito pobre realmente em fibras, né? E as fibras solúveis é o que seria, por exemplo, dentro da maçã. Então, é uma fibra que absorve bastante água que a gente consome e daí ela faz fermentar o bolo fecal, bate na parede do intestino e faz funcionar. Então, as duas são muito importantes. Tá. E aí, quando a gente pensa, até vocês trouxeram um exemplo, a gente tem aveia aqui, né? Esse aqui é o... É aveia. Quando a gente fala da aveia, a gente está falando de qual delas dá? Ó, essa aveia, ela tem a solúvel, que é o grão dentro, e ela tem a casquinha da aveia, que é insolúvel. Por isso que ela é super completa, é sempre o primeiro exemplo que vocês colocam. Sim, sim. Você gosta, Ninha? Eu adoro. A aveia entra, né? É. Mas a quantidade, gente, porque aí a gente está falando de distribuir um pouquinho a nossa alimentação ao longo do dia. Então, a aveia, que momento seria legal? Um café da manhã? Pode ser no café da manhã, pode ser um lanchinho antes de dormir, um mingauzinho antes de dormir, até um lanche da tarde, pré-treino. Uma panqueca, né? Uma panqueca, pode ser utilizada. E pode usar, por exemplo, assim, num lanchinho da tarde, um mingau de aveia. Tá. E pode usar o farelo de aveia, que tem mais fibra insolúvel ainda, por exemplo, uma fruta no café da manhã. Então, dá pra gente... No iogurte. Eu costumo colocar aveia, semente, alinhar, assim, tudo que eu posso. Tudo que eu posso. Então, vou comer uma salada, coloco. Coloco um pouquinho. Vou comer um iogurte, coloco. Vou comer uma fruta, coloco. Uma colher. É. Todo dia. O psyllium é muito legal também, né? Eu estava com ele na cabeça, eu não posso esquecer de... Muito legal. Só que ele é uma fibrona, né? Então, se o pessoal come muito além do que deveria, não pode, de jeito nenhum, mais de 30 gramas ao dia, porque senão ele vai prender mesmo o intestino. Então, comeu psyllium, bebeu muita água, porque senão... Porque aí ficou na moda, aí todo mundo comendo várias vezes ao dia, né? Você sabe que eu já tive um episódio de comer bastante psyllium e eu fui parar até no hospital. Chint, talvez a gente tocou nesse assunto, jura? Então, nossa, eu fiquei mal e foi de não ir no banheiro, de não medir muita água, achei que eu estava arrasando. Você vê, nem o saudável é liberado, né? Nem o saudável é liberado. Tudo tem que ter uma moderação, né, Gabi? E calma, a coisa que eu e a Paula, a gente estava conversando bastante, está muito isso na moda, né? De usar probiótico, de todo mundo saber, orientar, né? Ah, se a gente está preso, toma um chazinho de não sei o que, toma esse probiótico. Não é assim, né? Não é para todo mundo. Então, quantos chás a gente sabe que são super irritativos? Então, um chá de sênica, cáscara sagrada, alguns homeopáticos que dizem aí ser naturais e não são. Não são, toma cuidado, né, gente? Então, que nem o óleo mineral mesmo, que é uma coisa que a minha tinha hábito de tomar, né, Ana? O óleo mineral, ele é um derivado de petróleo. Então, assim, para a SOP é um disruptor endócrino, não pode de jeito nenhum. Então, assim, precisamos ter cuidado, né? E às vezes o básico, que é colocar a fibra, a pessoa não está fazendo. Entendi. E já vai para o probiótico, né? Sim. É, e aí a gente ainda vai chegar lá no probiótico. Vamos botar perguntinha do público? Tem, né, Glaucia? Já chegou perguntinha, já já a gente gira aqui a nossa plaquinha para o próximo tópico. Vamos ver quem escreveu para a gente na tela. Olha lá. Cláudia, obrigada pela pergunta. Tomei semaglutida e o pior efeito colateral foi o intestino preso. Ah, ela já está antecipando um dos nossos tópicos, hein, gente? Qual o motivo e como melhorar, doutora Paula? Então, acho que já pode explicar para a gente. É, um dos nossos tópicos era o uso de remédios, né? Muitos remédios prendem o intestino. A semaglutida, ela prende por três motivos. Além de tirar a fome, ela tira a sede, as pessoas esquecem de beber água. Tá. Como ela tira a fome, as pessoas comem menos e acabam comendo menos fibra. Ah, entendi, entendi. E o terceiro é que o remédio, ele age no intestino diretamente. Ah, entendi. Diminuindo a mobilidade mesmo, diminui os movimentos do trato gastrointestinal. A semaglutida faz isso. Então, mas isso que eu ia te perguntar, outros remédios também? Outros remédios também. Então, por exemplo, metformina, pode fazer isso. Tem alguns pacientes que soltam, mas tem alguns pacientes que prendem. Ferro, esses inibidores de acidez gástrica. Então, antidepressivo, viu, Carol? Tem vários antidepressivos que prendem. Olha só, gente. Então, isso é um... Deixa eu ficar aqui, voltar pro lado. Isso é um dos efeitos que pode acontecer, dependendo do medicamento. Então, isso tem que ser passado, né? Quando a pessoa tá ali com uma indicação médica de utilizar o medicamento. E você sabia um pouquinho o que poderia acontecer. Sabia. Eles já tinham me orientado até algumas soluções, caso acontecesse. Então, eu já estava preparada o que poderia acontecer. E com todas as dicas. E aí, eu ia até falar isso com a doutora Paula, porque isso também faz parte aqui, né? Do quadro e do nosso bate-papo. A importância desse acolhimento do paciente, doutora, né? De explicar tudo, de realmente acolher, né? É muito importante pro tratamento sobrepeso e obesidade, Carol. Porque, historicamente, os médicos tratavam esses casos com muita rigidez, muita cobrança. Muitos dados científicos do que poderia de ruim acontecer. E hoje a gente tem estudos mostrando que isso causa o efeito contrário. Não ajuda, atrapalha. Então, a gente realmente tem que ser acolhedor. Tem que identificar todos esses problemas, efeitos colaterais. Mas explicar e dar a melhor solução pro paciente. Tá certo. Essa é a doutora Paula. Já viramos aqui o segundo tópico. Ah, não. Agora que nós vamos virar. O segundo. Aí, o segundo. A gente já falou. O uso de medicamentos. Já entrou. Então, e vamos para mais um. Mais um tópico. Porque eu desconheço a ordem que está aqui, tá, gente? Sem os tópicos. Vocês já não sei o que eu estou aqui. Desidratação, que é o básico. É o básico. Mas é muito difícil beber água, Carol. Eu acho muito difícil. Eu acho. Eu tenho uma garrafinha no meu consultório. Toda vez que o paciente falar água, eu bebo água. Porque senão você esquece também. Eu esqueço. Então, eu fiz esse método. Então, as pessoas têm que ter um método pra beber água. Porque a gente, às vezes, não tem sede. Tem gente que não tem sede. Eu não tenho muita sede. Um que eu costumo orientar é o seguinte. Acordou, toma um copão de água. É isso aí. Daí você faz xixi, um copão de água. Cada vez que você faz xixi, toma um copão de água. Ah, isso é bom. Então, você vai programando o seu organismo. Então, não tem nem excesso e nem falta. E daí, fica meio automático. Ah, se eu for ao banheiro, eu vou tomar água. E daí, a gente consegue controlar. É uma boa. Você sempre tomou água ou nunca tomou água? Como é que tá? Eu tomo bastante água. Você toma bastante água. Mas eu tenho uma dica pra tomar bastante água. Olá. Vamos lá pra dica, Daninha. Sabe uma coisa legal? Ter uma garrafa que você goste, bonita, que te dá prazer. Eu acredito nisso também, Aninha. Porque ela vai estar ali com você. Você já olha pra ela e fala, não deixa eu tomar água. Nossa, eu vou trabalhar o tempo inteiro. Eu tô com a minha garrafa. Gente, olha, é de estimação essa garrafa. Gente, eu ouvi falar, não é estudo científico. Eu ouvi falar que se a garrafa tem canudo, a gente bebe mais água. Ai, a minha tem canudo. É, a minha tem canudo. Eu acho que você faz menos movimento e tá mais fácil. É, e assim, é mais gostoso a sensação ali. É porque, realmente, gente, agora a gente tá num calor, né? Que a gente já não sabe mais que tempo que tá, porque tá um tempo seco e tal. Mas as pessoas deixam pra beber água, realmente, quando já estão morrendo de cedo. Aí, normalmente, você já tá desidratado. E vai ter um problema no intestino. Sim, no intestino. Vamos pra próxima. Olha lá, daqui a pouquinho tem nossa culinária. Hoje, Gabi, vai cozinhar pra gente, gente. Um lombo suíno sem gordura com chutney de mamão, hein? Vocês vão amar. Sedentarismo também pode dar presença de... Os movimentos intestinais dependem do movimento do corpo. Se você não mexe o teu corpo, teu intestino também não vai movimentar. Então, quem tem intestino preso tem que fazer exercício físico. Não dá pra não fazer. E é uma coisa que também tem a ver com a falta de água, porque às vezes as pessoas começam a praticar atividade física e mantém o mesmo volume de água. E daí, soa, né? Perde água por conta do suor e daí falta pro intestino. Então, ter atenção nisso. Começou a fazer atividade física, aumenta o consumo de água. Gente, é um fato, né? E a gente soa muito, né? Dependendo do tempo. Você tá soando bastante, Aninha? Eu sempre soei bastante. Mas agora... Pinga, né? Então, tem que levar a garrafinha pra esteira e já... E uma dica, Carol, é assim, se o xixi tá meio escurinho, meio amarelado, é porque você tá bebendo pouca água. Pouca água, é. O xixi tem que ser clarinho. Tá. Essa é a regra. Essa é a condição, a regra, gente. Vamos lá. São coisas simples, mas que fazem diferença. Eu vou botar a perguntinha do público e a gente vai pra próxima. Olha lá. Obrigada, Pathy. Um beijo. Gostaria de saber se o whey vegano prende o intestino. Tomá-lo junto com a creatina, prende também? Comecei a usar pós-treino e percebi minha barriga estufada. Ai, que pergunta legal. Gostei dessa pergunta. Também tem essa curiosidade do whey vegano. É, o que eu vejo no consultório é vários whey's, proteins com muito adoçante, né, Gabi? Prendendo o intestino dos pacientes. Né? Dando gases, flatulência. Enfim, isso depende. Depende da pessoa também. Eu já vi diarreia com whey protein, né? Sim. Até acne. Acne. É uma coisa bem individual. O dela pode até ser o... Iniciou o whey com a creatina e não toma água. É. Essa é uma coisa que eu acho que você pode prestar atenção. Mas talvez isso, trocar por um mais clean, né? Que não tenha tantos aditivos. Porque às vezes o whey vegano, ele já não é muito saboroso. Então, às vezes, pra ele ficar mais saboroso, colocam muitas coisas artificiais. E isso pode causar lá uma hiperpermeabilidade intestinal, pode acontecer. É, verdade. Agora, ela perguntou da creatina. A creatina também tem algum impacto no intestino? Nunca percebi. É, não. Então, a creatina também. Normalmente, a dose é tão baixa, né? Assim, não... Tá certo. A gente vai continuar o nosso assunto aqui na cozinha, né, meninas? Olha que mesa mais linda. Essa receita tá muito especial. Deixa eu preparar um lombo suíno bem sequinho com um chutney de mamão, Gabi. Que delícia. Tudo tem açúcar, caprichado. Ó, sem gordura mesmo. Aquela receita bem, bem, bem bacana. Só que antes a gente deixou uma perguntinha. A gente tava falando aqui de intestino preso e tal. E essas questões intestinais são muito sérias e muito importantes. A Aninha, né, recentemente passou aí por episódio e tal. Porque ela sabia, estava preparada. E a gente falou, nós vamos levar pro programa que as estratégias são importantes. E aí a gente deixou essa perguntinha aí, vamos colocar na tela da Patrícia, que ela pergunta, laxante é prejudicial pro intestino? Agride? Doutora Paula, essa pergunta é muito interessante. Porque as pessoas recorrem e não sabem, né, exatamente o dano, né? E às vezes precisa, né, Carol? Então tem que usar o correto com prescrição médica. A gente tem alguns que podem ser usados especificamente em algumas situações. Nessa fase de emagrecimento, tem uma medicação que chama Orlistat. Que não é um nome comercial. É, que não é um nome comercial. E ele, muita gente acha que é laxante, mas não é. Esse remédio, ele libera um pouco de gordura nas fezes. Então ele ajuda a perder um pouco de peso, previne diabetes. E ele acaba deixando as fezes um pouco mais amolecidas. E em quem tem constipação, ele é uma ferramenta que pode, sim, ser usada. Mas tem muita gente usando laxantes fitoterápicos, né, Gabi? E coisas assim que realmente irritam e que não vale a pena. Sim, cênica, cáscara sagrada, aqueles chás de sete ervas, treze ervas, tal. Nossa, gente. E é até perigoso porque essas ervas em específico são ervas que irritam o intestino. Então é como se estivesse passando um fogo ali. Então vai embora, vai, sai qualquer coisa. E daí sai vitamina, mineral, água, comida, probiótico, vai tudo embora. Então realmente deixa esse intestino desprotegido. Então é uma coisa perigosa. E fora que se a gente compra às vezes naquelas banquinhas que as ervas estão tudo misturadas, a gente não sabe a procedência, como aquilo foi armazenado. Às vezes tem contaminação de fungo. Então a gente tem uma outra questão, né? Então é uma coisa que precisa levar a sério, precisa sim de orientação médica, nutricional, terapêutica, porque é uma coisa que pode dar problema. E cuidar do intestino para não chegar nesse momento assim, só o laxante resolver. Exatamente. Vamos começar então? Vamos? Já, já. A gente continua com as perguntinhas. Vamos começar pelo chutney. Vamos. Carol, vamos começar com o chutney pelo seguinte. Ele é um molhinho que a gente vai deixar... Vamos por aqui. Aqui atrás? É... Cozinhando mais ou menos uns 50 minutos, tá? Então sempre a gente vai começar com ele. É importante que a gente use uma panela que não precise de óleo, né? A gente está tentando o máximo possível aí. Então nada de óleo, nem para fazer grelhadinho, nem para fazer o molho, tá? Só realmente a gente vai colocar todos os ingredientes. Olha que bonito esse mamão, gente. Olha só, que ideia legal. Você só picou, tirou o sementinho e a casca. Uma coisa que é importante, tudo que eu vou colocar aqui, está picado no mesmo tamanho. Tá. Porque se vocês colocam assim, um pedaço de mamão maior, um menor, uma maçã maior, uma menor, eles não vão cozinhar no mesmo tempo. Tá. E daí não vai ficar saboroso, não vai ter a textura que a gente quer, tá? E a diferença do chutney para geleia, etc., é porque ele tem especiarias, né? E ele é salgado, né? É. Ele tem a pegada... Ele tem a pegada, isso. A pegada salgadinha, fica muito bom. Então é muito simples, Carol. A gente vai colocar todos os ingredientes, pimentão, maçã, vinagre, tudo bem picadinho. A única coisa que não vamos picar são os dentes de alho, porque senão ele fica ruim na hora que a gente consome, pega um pedacinho de alho. Então nós vamos colocar eles inteiros, só para realmente dar o sabor, mas depois que ficar pronto esse chutney, a gente vai tirar isso daqui. Ah, legal. Então... Cebola, olha. Muito simples, Carol. Vamos colocar um pouquinho do limão, uva passa. Combina com tudo, né? Assim, com franguinho, que hoje você trouxe o lombo para ficar diferente. Com peixe, né? Fica ótimo. Então, ó, vamos colocar, para dar aquele ardidinho, vinagre de maçã, o limão, suco de limão e um pouquinho de água. Hoje, para dar aquele ardidinho, eu trouxe o gengibre em pó. Pode ser a raiz raladinha também, não tem problema, tá? Olha, você gosta, Ninha? Já experimentou? O de mamão, sabe que eu nunca experimentei o de mamão? Só o de manga, mas esse daqui fica fantástico. Diferente, né? Até a gente estava falando, eu e a Paula, de fazer de ameixa, né, Paula? Pensando no intestino preso. Ah, é verdade. De ameixa também. Mas eu acho que o mamão, assim, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que comeu mamão, pegar a fruta, mamão. Mas assim, numa receita dessa, né, fica diferente. Você gosta de mamão? Eu adoro. Para comer a fruta mesmo. Sim. E é muito bom, né? Você faz muito bem. Tem perguntinha do público, então a gente vai temperando aqui o nosso chutney. Olha lá. Flávia, obrigada, um beijo. Dizem que para quem tem a síndrome do ovário policístico, que nem a Aninha e eu, não é bom mingau de aveia e outros carboidratos, até algumas frutas. Como fazer? Vamos ouvir, doutor, e vamos ouvir a Gabi, porque a questão do low carb é para pacientes que têm a síndrome do ovário policístico. Então, é... É, low carb, né, Carol, não significa no carb. Exato. A gente tem uns carboidratos bons, importantes, né, o cérebro precisa de carboidrato. Então, a fruta, a aveia, principalmente, claro, se não for em grandes quantidades, não tem problema. Não tira do low carb. Não tem problema. O problema é excesso de doces, essas coisas de padaria, os biscoitos, né? Açúcar. Açúcar puro. E não a fruta em si com a aveia. Já o suco de fruta, que apesar de ser saudável, é uma quantidade de carboidrato que vai ser muito rapidamente colocada na circulação sanguínea. Então, a gente evita. Tá. Mas esses carboidratos naturais e que tem a fibra, né, como a aveia e a fruta com a casca, não tem problema. Não tem. Sua opinião, Gabi, que eu sei que Gabi também, eu e Gabi, fazemos parte desse time aí também, minha amiga do... É, exatamente isso, né? A grande questão é a gente saber a quantidade que entra nesse low carb. A quantidade que entra pra paciente com SOP, né? Então, não é low carb. Não precisa tirar tudo, realmente. E também nem levar, no caso de SOP, low carb como 100%, porque low carb aumenta a gordura, que é uma coisa que a gente não faz pra SOP. A gente gosta mais de uma dieta do estilo mediterrâneo. Mediterrâneo. Plant-based, né? Isso, plant-based, entendi. Assim, com essa parte de legumes, né? Muitos legumes, vegetais, saladão, proteína de boa qualidade. Porque o low carb clássico, né, Carol, ficou muito assim, bacon, queijo amarelo, carne liberada. Pois é. E a gente acaba... Embutidos, né? Embutidos, né? Então, a gente gosta, eu pelo menos, de uma low carb um pouco mais pra dieta do mediterrâneo. Tá. Comida caseira, leguminosas. Que é, inclusive, a recomendação da minha. Sim. Né? Como está aí. E os bowls de salada, tá lembrando de mim? Tá lembrando. Quando você pega o tomate, você lembra de mim? Tomate sempre, não tem como. Não tem como. Você gosta de rabanete? Ai, sabe que eu não sou muito fã? Jura, mas experimenta, bem temperadinho, com vinagrezinho, assim, com o tomatinho. Ele ama rabanete. Então, minha mãe pôs toda semana pra mim na feira, eu falei, eu não vou falar pra mim. Com vinagre, com vinagre de maçã, fica tão bom. Carol, sabe o que eu acho? Toda salada tem que ter alguma coisa crocante. Crocante. E aí o rabanete. É isso. O pepino, que agora tá na maior moda. Não sei se você viu que viralizou. É, que ela salada, né? A salada, a mistura, tudo se sacode. Porque aí fica crocante. Eu gosto. É. Experimenta. 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 Carolzinha, o que eu coloquei aqui, que não é de todo mal nessa receita, é açúcar mascavo. Tá. Então vai um quarto de xícara, bem pouquinho, realmente só pra ele dar a cremosidade e o aroma e a pegada mesmo agridoce, tá? De xícara. Então, só um pouquinho, mas olha pra quantidade. Olha bastante. E agora eles vão reduzir, né? Vai reduzir, vou deixar a panela semi-tampada, fogo médio pra baixo, mais ou menos uns 50 minutos. Fica de olho pra não queimar embaixo e a gente vai deixar ele aí de ladinho. Combinado. E vamos para o nosso lombo. Enquanto isso, o do lombo, eu já deixei, qualquer carne de porco, eu gosto de deixar de um dia pro outro temperado, pra não ficar com aquele gosto forte. Ai, gostoso. Então, o que que eu coloco? Limão, pimenta do reino e sal, tá? Se alguém quiser colocar alho picadinho, pode, folha de louro, o que achar melhor. Tá bom. Tá bom? Ui, olha aí o que eu fiz. Não, não tem problema. É só pra aumentar aqui, né? Você quer usar... É, vou usar esse aqui. Então, o nosso lombo, muito simples e é bem magrinho esse, né? Essa parte é... Tirei toda e qualquer gordura que pudesse aparecer. E o lombo, cá, pra fazer assim na panela, são dois minutinhos, porque senão ele fica super duro e não dá, tá? Então, além da gente esquentar aí a panelinha, antes de colocar o tempero, uma coisa que eu faço em casa, mostrar pro pessoal, é furar assim, ó, todinho com um garfo. Porque além de pegar mais o tempero, ele não fica tão seco, tão ressecado, tá? Gente, as dicas da Gabi são maravilhosas, né? Então, ó, faz assim, bem com o furinho. E a gente já tá aquecendo aqui. E, ó, vocês podem olhar na nossa bancada, não tem gordura, tá? Não, nada, nada, nada. Nada, 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 ó. E, Carol, red silver, além de tudo que eu falo, além de não grudar, a grande maravilha dessa panela é que o que faz ser antiaderente não contamina o alimento. Então, às vezes a gente usa aquele antiaderente e tal, mas aquilo contamina o alimento e aquilo prejudica a nossa questão, o arranjo hormonal do nosso corpo, tá? Entendi, necessário mesmo. Então, essa é muito legal por conta disso. Ela não vai grudar, a gente não precisa pôr excesso de gordura, não precisa pôr nada disso e ela não contamina o alimento. Maravilhoso. Maravilhoso. E a Aninha já tem tudo. Eu adoro cozinhar na casa dela. É, não, aliás, eu babei aqui, vocês lembram, gente, tá lá no YouTube, é o negócio de berinjela, gente, o canelone. Delícia, né? Olha, matou aqui. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Muito, muito bom. Tem perguntinha, Glaucia? Na tela, quem escreveu pra gente, ó, dois minutinhos contados no relógio, hein? Tati, obrigada, um beijo. Quais são os melhores chás para intestino preso? A fama do chá é grande. É grande. E aí? Posso responder? Pode, pode. Vai lá, Gabi. Melhor chá são os chás comuns que a gente toma. Camomila, erva cidreira, erva doce e tal, porque eles vão aumentar a hidratação das fibras, que eu tenho certeza que depois dessa pauta você vai aumentar muito o consumo, tá? E daí vai aumentar o volume, vai hidratar essas fibras e vai fazer seu intestino funcionar melhor. Todos aqueles com promessas de serem laxativos, como chá de sênica, as caras sagradas e tal, não são legais de serem consumidos. Certo, doutora Paula? Certíssimo. De acordo. Qual que é seu favorito, Aninha, chazinho? Ah, eu tô gostando muito de camomila. É, não é uma camomila, né? Eu também dá uma ajudada na cidade, né, doutora? É, é um cheirinho bom, né, camomila. Mas a gente consome muito chá em casa. É, ai, que bom. Também gosto. Perguntinha do povo aqui, ó, já viramos, hein, gente, aqui. Ó, já tá douradinho. Isso é de nada, ó, é o temperinho, vai ficar sequinho, crocante ainda. Perguntinha da Zeneide, um beijo. É verdade que suco de caju prende o intestino? Tanino, né? Tem tanino. Tudo que tem tanino pode dar essa... Sério? Isso de prender. Até vinho, algumas pessoas, uva, tem essa... Pode ser. Pode ser disso. É. Mas é uma coisa bem individual, assim. Pode falar, Tura. É, isso que eu ia falar, acho que não é pra todo mundo, né? É. Mas deve... Algumas pessoas podem prender, sim. E como você colocou a questão do suco também, acho que a gente tem que dosar um pouco, né? Muito suco pode não ser tão adequado. Suco, Carol, na minha opinião, tem que ser de vez em quando. Sempre diluidinho, né, Gabi? Eu peço sempre pros pacientes, coloca um pouquinho, depois coloca água, fica mais diluído. Tá. Senão a fruta fica muito concentrada. Açúcar puro, né? Açúcar puro. Açúcar puro. Às vezes, assim, usar um pré-treino com suco, né? É. Ponhar um suco de uva integral com creatina. E aí vai correr, né? É. Vai gastar aquilo. Vai gastar aquilo. Entendi. Mas não é uma bebida da refeição suco, não, né? Isso é água. Água. E pode ser água com gás que já conversamos sobre isso. Não tem problema, gente. Não tem problema. A polêmica da água com gás. Ó, tem mais perguntinhas. Obrigada, Paty. Um beijo. Operei o intestino por endometriose. Era super regulado, depois a cirurgia travou. Qual a relação? Olha que engraçado. Normalmente é o contrário. que a endometriose intestinal altera todo o intestino. Os pacientes sentem dor, são constipados e quando opera, melhora. Ela piorou, né? Só que na cirurgia, antibiótico, a dieta pós uma cirurgia de endometriose é zero fibra, não sei o que. A própria morfina, que usam muito, né? Por causa de dor, prende demais o intestino. Anestesia, não é? Anestesia pode ser algo transitório, talvez. Porque a tendência é que o intestino melhore. Só que é bom ela fazer uma dieta bem linda, né? Pós cirurgia de endometriose, porque é bem anti-inflamatória, né? Pra não voltar nunca mais. Boa. Já vou desligar esse aqui. Perguntinha do público. Público, olha lá na tela. Valéria, um beijo. Obrigada. O azeite ajuda a soltar o intestino? Eu tava vendo que essa pergunta ia rolar aqui. Come azeite e toma o listado. É isso. Sabe por que eu pensei isso? Porque o azeite por si só, né? Acho que não. Mas quem tá usando o orlistate, comer até gordura boa, vai soltar. Porque libera da comida. Da comida, é. Dependente se você colocou a mais azeite, né? É. Olha o chutney, olha que impecável. A gente já tem um prontinho. Como a Gabi falou, o chutney vai levar ali os seus 50 minutinhos. E é legal usar gelado o chutney, né? Tá, pra fazer ainda esse contraste. Isso. Minha amiga, deixa eu te ajudar. A Gabi vai ficar aqui do meu ladinho. Pra gente continuar respondendo as perguntinhas. Olha, hoje a Gabi cozinhou pra gente, meninas. Gente, eu amo essa bebidinha. Pois é, fuse arrasando. Como sempre, hoje a gente tem... Foi a Ju hoje. Ju, um beijo pra você. E Ju arrasando. A cara da Fefe. Amamos. O que temos aqui? Hibiscos, certo? É, Fefe? É, né? E a laranja, que é aquela laranja moro. É. Não é? Ótimo. Fica maravilhoso. Deixa eu tomar o meu também, pra ver se tá tão bom. Vamos fazer assim, saúde, amiga. Saúde, amores. Vamos responder mais perguntinhas e vamos aqui. Saúde, aminha. Ai, gente, façam isso. Ah, vou aromatizar, tá tudo de bom, né? Tudo de bom. Uma delícia. Gabi, vamos ficar aqui, eu e você do ladinho? Vamos, tamo aqui. Seu talher tá aqui? Tá aqui, ó. Que é a nossa mesinha hoje. Olha que gentileza, Gabi. Temos que experimentar esse prato. E, aproveitando, a gente tá respondendo as perguntinhas, vocês vão mandando pra gente, mas uma coisa que eu acho sempre legal a gente lembrar quando tá falando de intestino, né, gente, é que entra uma questão também individual e meio genética, né? Então, hoje, o que vocês acham desses rastreios, das questões ali de sensibilidade alimentar, até da própria lactose, enfim, é importante que as pessoas hoje façam, porque hoje é fácil esse tipo de exame, né, doutora? Super importante, super importante, tá tão frequente, né, a intolerância à lactose, tanta gente tem. Então, vale a pena pesquisar, sim, porque aí, a pessoa sabendo que tem aquilo, ela consegue bolar estratégias pra que o intestino não fique tão alterado. Porque é uma das coisas que pode, né? Pode. Eu não sei se a Aninha já teve algum tipo de, nesse sentido, assim, de se sentir mais, se tu fala, da lactose, do glúten. Ah, não. Acho que da lactose, não, do glúten, sim. Quando eu diminui o consumo de pão, né, que agora eu não como mais o meu pãozinho de manhã. Não porque a gente proibiu, porque ela se organizou, né? Organizou. Aí, um dia, outro, vai ser feliz, aquele café da manhã. Ai, acho que tá aberto aí, Glaucia. O ponto. Ai, obrigada. Eu senti a diferença no inchaço, sim. E quando você coloca de novo o pãozinho, você sente, você vê essa relação? Bastante. Que coisa, então, é o glúten, né, Gabi? É, tem muita gente com sensibilidade, né? Porque ele foi muito modificado, né? Você nem sei que glúten, coitado, que tá lá, né? E pode ver, Carol, se você come um macarrão italiano, uma farinha italiana, tal, a distensão é visivelmente menor. É diferente. É muito diferente, é muito diferente. Tá muito bom. Tá muito bom. Gostou? Muito bom, muito bom. Gente, que almoço! Uma saladinha, né? Nossa, tá bom demais. E não fica um gosto forte de mamão, né? Não, ele... Surpreendente. Gente, faça. Faça, faça, faça. Tem perguntinha do público. Olha lá, enquanto a gente termina. Adoro quando termina aqui, porque daí a gente fica comendo. Divina, um beijo pra você. Chá de quê, gente? Secoa. Secoa? Eu não conheço. Faz mal pro intestino também, não conheço. Não conheço. Não conheço. Vamos atrás pra depois responder pra Divina. Não sei. Claro, se der tempo pra você jogar e se der uma pesquisa, a gente puder falar aqui. É um blend de ervas. Ah. É o que a Gabi falou. Quebra a gordura. Ah lá. E inibe o apetite. É. São aqueles chás que você comentou que pode... É, Divina, é isso. O problema é que a gente não sabe direito o que tem aí dentro e muitos deles são realmente irritativos pro nosso intestino. Então, gente. Então, não vale a pena. E assim, gente, nenhum chá inibe o apetite. É. Então, será que não tem mais coisa ali? Uhum. Se os pacientes estão emagrecendo, estão ficando sem fome, aquilo pode estar contaminado. Até por sibutramina, por exemplo. A gente tem histórias, né, de coisas que são vendidas pela internet, ditas como naturais, que quando vai sendo investigado, tem hormônio tiroidiano. Nossa, gente. Sim. Sibutramina. Então, tem que ter cuidado. Jura mesmo? Tem cabeleireiro, eles vendem cápsulas de ervas. Já vi muito isso. E tem anfetamina dentro. Tem anfetamina, é. Que medo, a gente não pode tomar os negócios. Não. Não. Isso de internet e tal, tem que tomar muito cuidado. Porque depois... Porque a nossa saúde não vale a pena. Depois vem o rebote, né? De algum problema grave, não só pensando em questão de intestino, mas doenças sérias mesmo. Sim, claro. Doenças graves. Tem um minutinho, dá tempo de mais uma. Alça. Micante, micante, temos um minutinho. Ah, lá, na tela. Elson, obrigada. Minha diabetes está descontrolada. Posso tomar whey? Pode. O whey não vai mexer em nada. Nada. Tá? E principalmente aqueles whey mais puros, né? Isolado, é. Porque tem uns whey que tem uma mistureba de coisas. Gente, eu já vi. Um whey isolado, perfeito. Agora é whey isolado, não. Pode consumir até intervalo de refeição para substituir lanchinho, bolachinha, que normalmente acontece. Mas aí precisa controlar todo o resto. Não é só o whey que vai fazer a diferença, viu? É interessante ver todo o carboidrato aí do dia. Passa, né? Seu médico vê tudo bonitinho para fazer o seu check-up. E o melhor é deixar controladinho, mas o whey também... A gente fala muito desse tema. Traremos mais uma vez. Porque a Aninha também está lá com a ideia, não é verdade? Meninas, eu quero agradecer. Obrigada. Obrigada a você. Beijo, nos vemos semana que vem, doutora. Obrigada. Muito obrigada sempre. Obrigada, linda. Ai, que delícia. Que especial, viu? Que especial. A gente vai ficando por aqui para encerrar. Semana que vem tem mais episódio inédito do nosso bebê Transformando Vidas. E logo poderei dar spoiler para vocês e contar as novidades e quando chegaremos no último dia do quadro. Mas ainda não posso. Beijo, gente. Até amanhã. Boa semana para todo mundo. Beijo, beijo. 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 Beijo.